é bem galerinha então a gente tá aqui no jogo rio rio que é o raiz em um bíblio né é o jogo brasileiro aí que tem uma grande promessa de ser um grande jogo aqui para o brasil se você não assistir os vídeos que eu já falei sobre ele ou até mesmo site vai ter tudo aí na descrição e galera esse vídeo é para mostrar um bug que tem aqui nessa entrada do túnel para galera que já tá jogando muito cuidado em passar bem ali tá eu tô aqui com kwan que vai me ajudar a dar essa força aqui para a gente fazer aqui esse vídeo aqui tá então dá uma baixadinha então é nós estamos juntos então a gente vai fazer aqui ó vamos vamos aqui em cima para mostrar a posição certinho aqui ó é entre as cidades das placas de vídeo e fica para o lado de lá a placa de vídeo lá o prédio da placa de vídeo e aqui que seria o bairro do alagado né aqui basicamente no novo mapa vai ser o bairro do alagado tanto é tudo alagado aqui ó tá então você vindo de lá para cá para você entrar aqui nesse túnel para ir lá para a favela que ele sai lá perto da favela nesse túnel que você tem que tomar muito cuidado com essa entradinha aqui só testou desse lado não sei se do outro lado também cai aí o calma tá aqui o calma vai mostrar onde é que cai lá calma troca suas coisas aqui porque senão você vai perder tudo maninho troca bem aí ó tá não vai perder tudinho o colete dele rolando o colete de rolando para ele eu vou para isso não vai perder eu parou não passou direto eu vou pegar o colete peguei depois eu te devolvo vou pegar as coisas dele aqui não sei se vai caber tudo na minha mochila beleza coube tudo aqui ok aí ele vai mostrar lá galera porque não tem como eu pular porque se eu pular vou vou cair no outro livro e vocês não vão ver né cadê ele tá ali lá vai ele lá ó por aí não por aí não por aí aí tu cai dá volta por ali ó por ali vai por ali olá galera então tem que tomar muito cuidado principalmente a galera que gosta de camper aqui em cima para os caras saírem aqui de dentro tem que tomar cuidado porque se você vir ali ó ó foi já era sumiu moço foi embora então muito cuidado com esse ponto aqui beleza galerinha que não foi inscrito aqui no canal já se inscreve e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos e quer me acompanhar nas lives aqui mano é só você ir na tweet tá o endereço daí da tweet ó muito cuidado é bem aqui ó o lugar onde você cai uma vez eu caí caindo por aqui mas eu vou mostrar lá de cima porque às vezes o cara vem fugindo aqui o cara sai daqui tem gente esperando aqui você sai na carreira passa por aqui eu já era se passar ali já foi ó vou entrar por aqui pela frente mesmo só às vezes você quer camper aqui esperando o cara vindo ali ó aí você vem por aqui papá passou aqui já era meu filho e caraca não sei se eu perdi tudo vamos entrar lá novamente é a 12 40 né vamos entrar novamente na sala e vamos ver galera se eu não perdi tudo é 13 40 aliás 13 40 aqui eu acho que não sei que não mas eu acho que tem antes vamos ver se deu certo então se você entrar no limbo cara você tem que estar antes de você cair ali tá deixa eu ver beleza não perdi nada não que eu consegui sair antes tá mas muito cuidado com aquele lado ali que é muito perigoso você pode se perder ali ok então é isso aí galera já deixa aquele like não para fortalecer aí o vídeo se inscreve no canal se você quer curtir mais vídeos assim e é claro me segue lá na tweet também eles vão ficar por aqui eu sou uma uma ponta ou tchelle ff aqui no aqui no rio beleza valeu fui